É, Júnior, o negócio foi sério, né? Rapaz, se eu tivesse aí, macho, não tinha deixado isso acontecer não, meu irmão, pelo amor de Deus, eu já te falei, cara. Cara, vai devagar, meu irmão, vai devagar, não exagera não. Negócio é sério, maluco, tu precisa de um tratamento, cara, tu precisa se tratar, vou arrumar uma pessoa pra te tratar, eu vou cuidar de tu aí, falar com o Ezra pra cuidar de você, não faça mais isso não, rapaz, pelo amor de Deus, sustente sua palavra, segura essa sua boquinha de escavadeira, pelo amor de Deus, eu vou mais tarde aí, se Deus quiser, arruma uma pessoa pra fazer um tratamento pra você, e você passar por esse tratamento, você precisa de ajuda, viu, meu amor? Seu lugar é no circo comigo, é no circo, você tem que ir pro circo, no circo é só pipoca, algodão doce, maçã do amor, eu fiz gerancinha no circo, seu lugar é no circo, né, nem feste em baí de viagado, não. Oi, Turu, não, Turu, eu parei de beber, eu parei de beber, entendeu? Eu parei de beber, eu parei de beber, não quero mais bebida mais não, não quero mais bebida na minha boca não, nem morto. Eu não quero mais bebida mais na minha boca, quero outra coisa, quero trabalhar, quero minha carreira, somente, é isso que eu quero, eu, Turu, não quero mais nada bebida na minha boca, sou água, sou água, somente, água com gás, ponto, com a bolsa agora, com a bolsa, eu não quero mais nada bebida na minha boca, parede, tô falando, tô falando sério, tô de Turu, eu parei sério, de Turu, eu parei sério mesmo, eu não tô de cadernão, Turu, eu não quero mais nada bebida na minha boca, vou só curtir mesmo, somente, só curtir, pronto, nada bebida na minha boca, tô fora da bebida, eu cortei bebida, eu cortei, eu cortei bebida, eu cortei bebida na minha boca, vou só curtir mesmo. Pus é, Tururi, por fim deus, por fim deus, por fim deus, um dia eu vou, nada bebida na minha boca, por fim deus mesmo, nada bebida na minha boca, não quero nada bebida, vou só curtir mesmo, somente, parei. A gente lhe ama, viu, a gente lhe ama, mais tarde eu tô aí, beijo, te amo, saudade, nada de bebida mais, beijo.